Música Das 32 seleções que começaram a Copa do Mundo, apenas 8 restaram para brigar pelo título do Mundial aqui no Catar. Nem todas potências, mas uma especificamente, além de potência no futebol, também potência no agro. Não é o PL. A seleção de Tite e Neymar está nas quartas de final, mas não está sozinha. Também Argentina, Holanda, Croácia, Inglaterra, França, Portugal e Marrocos. Estão aqui passando bons fluidos os torcedores para esses times? E aí, o Brasil é o não favorito nesta reta final? Bem, no agro a gente não tem dúvida. Favorito sempre na disputa com outras potências, como China, Rússia, Índia e Estados Unidos. O Brasil tem investido em diferentes tecnologias de produção na última década. A UPL também colabora com esse desenvolvimento do agro nesses países. Fala sério! Esse Brasil é demais em todos os campos, hein, UPL? Música Música